já 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 acorda que foi hoje tem escola você não queria ser um ninja que não sei o que é hoje que eu vou ser ninja é eu vou ser ninja deixa eu me arrumar tá bom tá se arruma aí já tá tem que fazer aquele leve xixizinho de manhã porque se não fazer xixizinho não é rotina todo dia tá bom e ainda ainda essa descarga tá travada pedro você tem que arrumar descarga arruma você você quer ser um ninja aqui ninjas não arrumam as coisas ninjas vão sei lá tá vem comer comida tá pronta aqui entrou o cara na nossa casa pedro que esse cara aqui é isso ele foi embora que roubou nós o que roubou nós pedro tá 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 entrando que é normal é normal que nesse reino as pessoas entra na casa e e ver as coisas não é nossa alta não não a comer só biscoito de todo dia que só me dá biscoito para comer eu tô cansado de comer só biscoito tem fruta eu como é fruta não não eu não quero fruta pedro nem biscoito me dá um pouco assado eu quero um pouco assado que é bolo não quero um pouco assado então tá aí mas só um que você quer mais o que mais um pouco quero três carne porco mais três dá três tá me zoando o que não quero tudo isso mas não tá com fome é mas não precisa não precisa tanta comida não minha cabeça nem é tão grande assim sai ó pega aí pra ti ó quero quatro carnes tá bom pra mim tá feliz tá olha só eu tenho um livrinho aqui para ir para a escola nossa só de ter de ser horrível igual você oi nada vamos ah tá vai na frente tu vai porque eu tenho sempre na frente porque você sabe o caminho na moral como é que tu não sabe o caminho eu sou burro é tô vendo tá nossa a cidade tá bem como é que tu ganhou tanto dinheiro é eu tenho meus contatinhos eu acho que tu é traficante não eu acho que é por aqui é ali em cima a escola já pensou quanta gente que deve ter ali pedro mas que não tá meio tarde como assim eu tu não acho que eu me atrasei no colégio eu acho que se você se atrasou para uns 15 minutos não acho que a culpa é tua tá eu tenho culpa que você dorme muito é mas quem é o responsável por mim e lembrando que aqui você não é príncipe não viu que eu tenho que me lembrar toda vez isso cara já sei é afi é que lá você acordar a hora que você quiser né verdade tá chegando a escola porta tá aberta vai na frente que a mulherzinha tá ali e lá vem essa louca vai lá com ela aí tá calma oi oi tudo bom é ele tá ele tá atrasado e ele tá atrasado duas horas nossa já eita tem como ele entrar só se tu pagar mais duzentos ouro a essa mulher tá de tiração com a minha cara já dá ouro aqui já tá muito trouxa de dar dinheiro para ela pode entrar já tá vai obrigado tá pedro tu fica aí né eu tenho que ir lá tá é eu vou você sabe o caminho de casa não sabe sei tu não vai me buscar não não vou dar uma curtida hoje tá bom pedro então eu tenho isso é bom que você compra uma comida na cantina tchau tá tchau tem cantina que eu não sabia deve ter até mais tá deve ser aqui deixa deixa eu pular para ver se tem que poder soltar não eu não tô vendo nossa 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 que grande ali o negócio aí eu vou bater e é a tia tô chamando lá na porta a tia pode entrar tá então licença ai menino ai caraca cara cuidado que que foi oxi cuidado velho a gente tá numa sala né a gente tem que ser confortável não depende pode não pode pular assim eu posso você não você é novo saiba que desce vai quebrou a cadeia foi sem querer caraca que violência desculpa professora o aluno novo quebrou a mesa eu acho que é um homem tá bom é professora eu tenho certeza eu acho que eu sou um homem cara droga ferrou sendo que fica calado por que tu quebrou minha cara eu vou sentar hoje professor cara eu vou te dar uma nova você quer uma nova pega logo nossa obrigado é oi professor eu sou um novo aluno aqui no colégio é percebi hein você pode se apresentar claro licença galera é ai sou muito baixinho ai não consigo pular aqui professor me dá uma mãozinha pra ele pular aqui você não pode subir em cima da mesa é tá bom desculpa oi pessoal eu sou o jean caraca velho deixa eu falar eu vim do reino do sul e eu espero oh por que tu tá usando uma chupeta na boca porque eu sou neném mas aqui a gente eu tenho 9 anos eu também nossa tira tanto é que a minha voz eu tava fazendo voz mais fina é porque eu gosto de brincar entendi você é meio doido tá eu espero muito eu espero me dar bem com vocês ou tu tá no trono da princesa cara que louco eu sei eu sou a princesa sai do cima dai o aluno vai decapitar tua cabeça cara tá bom oita ah meu eu vou sentar aqui tu vai fazer o que tu tá falando com a voz fina não sei tu é meio doido ai mas qual é teu nome meu nome pokei teu nome é pokei sim oi pokei então tu faz então tu é o cara que sabe fazer voz eu sei fazer várias vozes faz umas ai oi eu sou o Goku que ruim eu sei fazer a voz do Gustavo alunos calei a boca ai eu quero passar o conteúdo ta bom é desculpa professor eu sou aluno novo eu to conversando aqui professor aluno novo te chamou de babaca você me chamou de babaca? não acredito você acha que vai me enganar nessa pokei eu conheço você sai da sala pokei não eu juro eu vou ficar quieto agora pokei sai da sala por favor professor nunca te pedindo eu até deito no chão eu deito no chão vai eu vou pegar um pedaço de madeira por favor professor eu deitei no chão e vou bater na tua bunda se tu não sair da sala professor 5 4 eu não vou sair 3 professor 2 fica quieto tudo bem fique quieto então ta professor a gente depois a gente conversa mais pokei não quero conversar com você você me dedurou já toma ta pensando o que não é assim ah desculpa oh eu te dou um ouro ah me da ouro ah sim obrigado pego uma mesa pra você de volta nossa obrigado eu vou guardar ta bom vamos estudar e mais tarde a gente conversa beleza? ta bom alunos a aula de hoje acabou ai acabou finalmente então eu vou indo embora ta bom professor pode ir aluno novo qual é teu nome mesmo? é Jean meu nome é Jean e tchau ei cara espera ai o o que que foi? e ai cara o que que você quer? vamos brincar brincar? é sei la ser amigo conversar ser amigo? o que tu não quer? então ta tchau foi mal ta a gente pode ser amigo e eu deixo você ser meu amigo ta bom como assim tu deixa? tu não tem que querer e eu deixo aham ta então vamos se tu assim tão assim espulhendo assim gosta de brincar vai vai eu duvido tu pego roubar um capacete deles roubar o capacete? roubar o capacete roubar o capacete uuhuuu pô menino volta aqui volta aqui com o capacete uuhuuu corre foggy corre droga droga já sei pula na água vai 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 eu nunca vou achar a gente aqui ah a gente é muito pequeno droga eu não consigo pular que droga não vai dar tudo bem acho que a gente já desfristou eles eu consigo ué mas porque tu quer pular d'água acho que a gente já fugiu dele ah porque é legal nadar ah mas eu não quero nadar agora de noite ta quão de tarde ta caraca pock foi muito legal conhecer tu cara também achei legal conhecer você toca ai valeu ai nossa tu quase me jogou ali embaixo seu tosco toca ai cara ta vai toquei chega isso dói ta bom pock vou embora tchau tchau amigo ele me chamou de amigo caraca que intimidade ah é foi legal esse dia mas ah eu queria aprender a ser um ninja os caras não me ensinam a ser ninja eu queria só ser um ninja e sair voando por ai voando também não não dá de sair voando né mas uma hora eu vou ser um ninja ainda tenho certeza ah finalmente ia em casa agora é só cochilar e fingir ser um ninja